A comemoração do gol é o melhor momento para um jogador em campo, afinal a equipe adversária vai tentar impedir a todo custo que a outra equipe marque o gol. Neste momento de alegria, temos aqui alguns jogadores que tentaram inovar na comemoração, mas acabaram metendo os pés pelas mãos e acabaram sendo expulsos de campo. Vamos conferir. 1. Cavani Para abrir nossa lista, parece que nesta comemoração do uruguaio o juiz não gostou muito da Sniper não. Acabou levando cartão amarelo. Como ele já tinha um cartão amarelo, acabou sendo expulso. 2. Roman Shirokov Mesmo fazendo gol, parece que estava meio nervosinho. Também acabou se dando mal por causa da sua comemoração. 3. Medj Drescevic Fez o gol, correu para as arquibancadas, sentou e bateu palmas. Mas palmas mesmo deve ter batido a torcida adversária com sua expulsão. 4. Mario Gujorovski Se tirar a camisa já é proibido, imagina tirar o calção. ele fez isso e por causa do que fez foi expulso. 5. Carlitos Tevez Ele tirou a camisa e imitou ali uma galinha ou um pato, sei lá. Conforme os gestos do juiz, ele levou o cartão por ter tido feito esta imitação. 6. Quem também resolveu inovar na comemoração foi Dalig Balen, que acabou mostrando suas vergonhas para a torcida. O resultado você confere agora. 7. Neymar Jr Também já foi expulso por causa de uma comemoração. O que ele fez foi usar uma máscara dele mesmo durante a comemoração do gol e por isso levou o segundo cartão amarelo. 8. Fidel Martinez Ele junto com os companheiros fizeram ali uma encenação que acabou fazendo com que o juiz tomasse a decisão. de expulsá-lo. 9. Violani Depois de ter feito o gol ele ficou meio doidão e acabou danificando o banco de reservas. Por causa disso acabou sendo expulso. 10. Giorgos Catilis Já este foi expulso por fazer uma menção ali ao Hitler. 10. Giorgos Catilis É isso aí galera. Este foi mais um vídeo aqui do canal Sonage. Aqui tem mais coisas legais para você ver. É só clicar nos cards do lado. Então vamos ver. 10. Giorgos Catilis Ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho